Uma viagem Todo verão, desde que éramos crianças, íamos para a casa de John, no lago. Foi onde jogamos lacrosse pela primeira vez. Versão Brasileira Herbert Richards Herbert Richards Quem é a garota? Essa garota veio da Virginia. E ela tem nome? Steve Bradley. Bradley. Tá transando com ela? Depois do jogo, John me pediu pra eu levar Steve numa de nossas noitadas. Os motivos de John eram óbvios, mas eu achei que Steve era muito sensível pra se deixar levar pelo seu charme barato. E além do mais, tínhamos nossas garotas. Buck era o mais velho. Ele era o nosso grande fornecedor. Buck era bom nos negócios e não se importava se os clientes eram menores. Sua maior cliente era Kirsten. Enquanto ela se drogava, Buck aproveitava. E Kregel. Tinha uma grande capacidade de organização. Ele sempre sabia onde a banda Grateful Dead estava tocando, onde comprar os ingressos e como arranjar transporte. É, o garoto é versátil. Quem é a garota que tá com você, hein? É... Nós somos só amigos. É mesmo? Alex, você não me disse que estavam saindo? Deixa a gente em paz. Ah, que isso? A gente nem casou ainda. Hora da droga! Não, 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 não. Ah, ah! Um...